Pensamos nas chardinhas, elas que também vão chegar ao viver aqui ainda esta semana e pensamos também no pimento. As chardinhas ficam boas na brasa e o pimento também. É ele o grande protagonista agora na póvoa de Varzim. É lá que já está o Francisco e nós vamos com todo o entusiasmo ver o Francisco. Eu vou gostar desta parte. Ver o Francisco na colheita, na apanha destes pimentos. Estes pimentos de São Manuel, claro. Oh Lígia, não, não, não. Isto foi mesmo só para te enganar, porque assim eu estou a fazer aqui umas carícias aos pimentos. É que isto para colher pimentos é preciso também uma determinada perícia. O Manuel diz-me que isto tem que ser uma colheita bastante criteriosa, porque isto não é só olhar para eles e colher os pimentos. Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora, no fundo, é perceber junto do Manuel como é que se colhem os pimentos verdes, porque são efetivamente verdes e não são maduros. E, portanto, têm aqui de respeitar uma série de regras para poder depois ir então ao sexto. Oh Manuel, bem disposto. Antes de mais, muito obrigado por nos receber. Manuel tem aqui um hectare de pimentos, todos verdes, correto? Exatamente. Os pimentos verdes. Isto aqui é uma história muito longa. Nós conhecemos o pimento verde, o vermelho e o amarelo, mas ele começa todo verde. Exatamente. Portanto, primeiramente, antes de amadurecer, ele tem uma configuração verde. E depois, mediante a variedade, ele pode, no seu estado de maturação, ter a cor vermelha, ou laranja, ou amarelo. Portanto, são as cores que existem ao nível do pimento. E que qualidades de pimentos é que tem aqui na sua exploração? Eu aqui tenho única e simplesmente uma variedade única, que neste momento estamos a colher em verde, mas que tem por objetivo colher em maduro, que é vermelho, é uma variedade específica para uma maturação mais precoce. E que tipo de pimenta é esse? Como é que se chama? Cadeca. Cadeca. E porquê que escolheu esse pimento em específico, considerando que há vários? Prontos, porque tem menos incidência de queimaduras solares, é um pimento que tem um teor, ao nível de açúcares, muito mais acentuado e que, normalmente, o consumidor prefere. Não tem uma dimensão muito grande, portanto, não é um fruto muito pesado, e que, ao corte, a parede não é... é um pimento carnudo, se assim posso dizer. Eu creio que é preciso perceber um bocadinho dos pimentos, porque, olhando aqui, por exemplo, para este cesto que o Manuel acabou de colher, nós vemos pimentos muito diferentes, portanto, com dimensões e formatos diversos. Como é que nós sabemos que um pimento, neste caso verde, está maduro o suficiente para ser colhido? É isso que eu agora gostava de perceber. Muito bem. Nós, visualmente, aquilo que podemos ver é que ele já está mais lisinho, mais brilhante, portanto, quando ele está num estado de crescimento ainda precoce, está muito vaso, ele vai ficando brilhante e, depois, mais resistente à ação mecânica, portanto, quando eu o aperto, ele não parte, portanto, este já está num estado vegetativo ideal para a colheita em verde. E quando é que começou a colheita destes pimentos? Estes pimentos já estamos a colher há cerca de duas semanas, portanto, normalmente coincide com os santos populares. As pessoas agradecem. Exatamente. Já começa a haver o companheiro da excelência, que é a sardinha, e, então, vamos acudindo à procura, ao mercado, fazendo a plantação para coincidir, então, com os finais do mês de maio e princípios de junho. E nós temos pimentos até quando? Isso é que é importante saber. Neste caso... Porque a sardinha vai embora, mas o pimento mantém-se. Sim, sim. Nós conseguimos colher pimento aqui no Conselho da Póvoa do Varzim, até às primeiras geadas, que normalmente acontecem em finais de novembro, princípios de dezembro. Portanto, quase até o final do ano mantém-se pimentos. Mas quando é que temos o pimento vermelho? O pimento vermelho, nós, depois dos santos populares, começamos a deixar maturar, portanto, e no mês de julho já há pimento vermelho para colheita. Porque o que é certo é que nós agora já conseguimos ver nas grelhas, portanto, a sardinha, o pimento verde e o vermelho, normalmente ele é deixado para o ano seguinte, ou é a pimento que tem que ser consumido no próprio ano? É consumo em fresco. Portanto, aquilo que nós fazemos a consumo em fresco, poderia haver, obviamente, uma vocação para a indústria, para a conserva, mas aqui, pela proximidade do mercado, nós optamos apenas e só para o mercado de fresco. E agora, um hectare, quer dizer que os pimentos são, têm filhos, netos, sobrinhos, enteados e por aí fora, têm muito pimento para tratar? É, porque, de facto, neste caso, nós fazemos a cultura tuturada, se obriga a escolher um dos braços da planta para encaminhar em altura e cortar os rebentos, que são rebentos secundários, como dizia... Mas há de falar em cortar rebentos, se calhar eu falaria o seguinte, Manuel, se não se importa, chega-se aqui mais próximo de mim, vamos aqui avaliar alguns, eu vejo que há aqui algumas plantas que têm mesmo muitos pimentos. Por exemplo, aqui são todos pequenos, há algum que esteja pronto para colher? Nós, neste caso, vamos, consoante os frutos, atingem o estado de maturação, por acaso aqui nesta planta não há nenhum. Escolhi mal, está a ver? Mas pronto, não é por aí. Mas, de facto, também, depois na tuturagem, há pouco falava das várias gerações, normalmente os rebentos originais da planta são usados para conduzir o restante e nos rebentos secundários é que nós permitimos que a floração evolua e que é de onde se vai colher o fruto. Portanto, há aqui uma tuturagem secundária em que permite a condução da planta em altura e que os rebentos laterais é que, de facto, vão produzir os pimentos. Quer dizer que a planta vai estando em estádios completamente diferentes, não é? Exatamente. Aqui ainda está a flora, aqui já temos o fruto já a desenvolver, outro já tem o pimento bastante mais maduro. Então olho lá para um e diga-me que está pronto para colher. Visualmente... Está resistente à ação mecânica, portanto, a ser apertado. Este fruto está no estado perfeito para colher. É um homem costa de pimentos? Eu gosto de pimentos. Somos dois, então. Mais verde ou mais vermelho? Eu gosto mais do vermelho porque não tolero muito a acidez e, além disso, o grau brix, portanto, a doçura do fruto, é maior no estado... Mas dá para perceber isso que realmente estava a dizer é que a resistência das paredes. Nota-se alguma consistência, dureza aqui no próprio pimento. Portanto, isto um hectare é a produção para valer mais ou menos quantos quilos de pimento ao ano? A produção média anda na ordem das 40 toneladas hectare. Portanto, mas são longos meses de colheita. O fruto não é muito pesado. Portanto, um fruto desses estará na ordem das 150... Portanto, daquilo que me falou, estamos quase a falar de meio ano de colheita, mais coisa, menos coisa. Sim, sim. Portanto, é uma cultura que plantações de finais de janeiro, princípios de fevereiro, portanto, evitarmos as geadas, que é uma planta muito sensível a temperaturas baixas, mas que depois permite uma longevidade muito grande. E o pimento requer muita atenção da sua parte, da parte do agricultor? É das culturas que posso lhe dizer que menos sujeita a tratamentos químicos. Aliás, eu nesta cultura faço largadas de auxiliares, portanto, são micro-organismos ou são insetos, que eles próprios são predadores, e é dessa forma que nós combatemos a maior parte das pragas, nomeadamente as tripes. O piolho, nós temos as conhecidas joaninhas, que são... São muito bonitas na mão, não é? Mas que se alimentam... Não, são excelentes auxiliares. Eles alimentam-se do piolho, aqui da... Portanto, vêm apoiar a produção de pimenta, então, neste caso. Exatamente. Para nós é muito bem-vindo as joaninhas, porque quando a identificamos, sabemos que não precisávamos nos preocupar com o piolho no pimento, porque ela vai dar conta da praga. E, de resto, é uma cultura que, face às doenças que tem, nós praticamente conseguimos controlar com um bom arejamento, portanto, uma boa ventilação, e... Aliás, a estufa permite criar as condições pretendidas, não é? Para a produção daquilo que seja pretendido. Manuel, foi um gosto. Mais um ano, mais uns santos populares, mais aqui a produção de pimentos, portanto, um hectare. No fundo, já são mais de 20 anos, não é? Produzir pimentos. Dez anos à frente da Associação Empresarial de Hortícolas, a Orpozinho. Portanto, é sempre um gosto estar consigo. Muito obrigado. Eu vim cá, portanto, já vou abastecer. Foi um gosto. Obrigadíssimo. Portanto, já tenho aqui pimentos para os meus santos populares. O São João está mesmo aí à porta. Não sei se, Lígia, eu sei que tu festejas e bem o São João, ou não fosses também da zona, mas não sei se és também adepta de pimentos. O que é que dizes? Dois ou três pimentinhos lá para casa? Umas sardinhas para acompanhar? Mas fica bom. Aceito. Aceito. Aceito e espero também que tu tragas esses pimentos e também a carteira, aquela mala da cesta que nós conhecemos no projeto PadaWorks. E a dizer, Francisco, mas tu já foste embora para mandares cumprimento ao pimento do amigo Manjerico, porque eles são muito amigos durante as festas populares.